Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha aqui no salveiro bolado Naquele clima portando um fuzil a pau Falou pra mim que tava na vida bandida Lida do crime, ele é o 5x7 Falei pra ele mano, isso não é vida Eu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque Soltava pipa, jogava bola de put Esculachava na pelulada no campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Meu mano sabe bem, onde vai dar esse caminho? Chorando muito, relembrou da sua infância Sem esperança, só baguando o coração Caralho, mas né, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na invocação, né? Na vida de ladrão Oi, trabalhava de seguente de pedreiro Flamenguista, brasileiro, guerreiro de posição Esculachado pela padrão Hoje bota um fuzil Tá aqui no salgueiro, tá lá no Catarina Tá lá na Lagoinha, no Caramujo, tá ligado? Alô, velho, alô, 2L, alô, padaria Tropa do coroa, porra Oi, você pode ser bandido Ô, traficante o 5-7 5-7, que eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque Oi, você pode ser bandido Ô, traficante o 5-7 5-7, que eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque É a brincadeira de moleque